Com a ajuda dos ninjas, o plano de conseguir as duas partes do artefato foi um êxito. Infelizmente, essa vitória teve um custo, com a derrota de Danzou para sua antiga discípula e amiga, Shiyomi. Sem tempo para lamentar a morte de um aliado, Chif e Tomoe partem para invadir o templo do monge Shun, deixando para trás um alquebrado Fuma. Música Pelas informações que conseguimos, não deve ter muito tempo até os monges terminarem o ritual que prepararam. Pode parecer cruel, mas o tempo urge. Moshizuki Shiyomi Moshizuki Shiyomi, também conhecida como Assassin Paraíso. É uma assassina a quatro estrelas com valor mediano de ataque e boa vida. Absorção de crítico mediana e geração alta. Sua geração de fantasma nobre é mediana no ataque e boa na defesa. Sua tendência é caótica e maligna, com os traços Feminina, Humanoide, Serva, Fraca contra Enumelis. Seu padrão de ataque é o dos artes, com três hits no quick, dois hits no art, três hits no buster e quatro hits no extra. Com boa quantidade de hits em todos os ataques, ela consegue gerar uma boa quantidade de crítico e fantasma nobre, especialmente em Brave Chance. A habilidade. Ela começa com Bruxaria Oráculo C, que sela o fantasma nobre de um inimigo por um turno. A chance de funcionar vai de 80% a 100%. Na primeira ascensão, ela ganha Maldição da Serpente B, que aumenta o artes dela por três turnos e sempre que lança um ataque normal, tem 200% de chance de provocar câncer com um dano de 500, que dura três turnos. O aumento no artes vai de 10% a 30%. Na terceira ascensão, ela ganha Koga Ryu-A, que confere, esquiva e carrega o próprio fantasma nobre. A carga no fantasma nobre vai de 20% a 30%. Passivas. Ela tem cancelamento de presença A+. Seu fantasma nobre é... Um fantasma nobre anti-unidade, do tipo artes, com cinco hits, causa dano em um inimigo entre 900 a 1500%. Além disso, ela sela a habilidade desse inimigo por um turno. Com o efeito de overcharge, ela reduz as chances de ataque crítico do inimigo por três turnos, entre 10% a 30%. A ascensão. Ela vai precisar de 14 estátuas de assassins, 14 monumentos, 15 tentáculos, 8 magatamas, 6 raízes e 4 núcleos. Na hora de melhorar as habilidades, além de joias de assassins, 12 magatamas, 30 tentáculos, 12 garras de quimera e 40 pós-negros. Essa vai te custar bastante. Ela exige muitos materiais para melhorar e em quantidade grande. Sim, vai dar trabalho. Por fim, sua essência de bondo é a Purnima Navagraha. Enquanto equipada nela, aumenta o quick e o artes do time em 10%. Se está fazendo um time híbrido, quick artes talvez funcione. Para além disso, não use. No fim, a análise. Ela é uma assassina um tanto complicada. Ela gera bastante crítico até. Não excepcional, mas funciona. Sua geração de fantasma nobre também não é nada ruim. Ela tenta transitar entre artes e quick ao mesmo tempo. Porém, no final, podemos dizer que graças ao seu fantasma nobre, que ela está mais voltada para arte. Onde ela é capaz de fazer jogadas mais interessantes. Sua segunda habilidade confirma isso com um aumento decente de artes e um efeito que, embora pouco significativo, pode se provar bastante útil para arrancar aquele restinho de vida do maldito que sobreviveu ao Shen dela. A carga de fantasma nobre ajuda um possível loop único de fantasma nobre. A esquiva confere mais tempo de sobrevivência. E, sei lá, o fantasma do inimigo pode também ser bastante útil para um time acabar com o inimigo que espama o fantasma nobre ou prepara-se para o próximo turno ou mesmo segurar o fantasma nobre do inimigo para que todos os inimigos lancem o fantasma nobre no mesmo tempo. Para além disso, não há muito o que dizer das habilidades dela. Vamos para as essências. Obviamente, essências que melhorem artes. Artes com aumento do dano de fantasma nobre também são bem-vindas. Kaleido é válido, assim como Halloween Princess. Black Grail e outras essências com grande aumento de dano do fantasma nobre são relevantes. Quando for melhorar as habilidades, se tiver recursos para isso, comece na segunda, vá para a terceira e termine na primeira. A nossa ninja das cobras não é tão interessante assim. Ela pode servir para algumas lutas-chave, porém vai ficar para trás de outros assassins, especialmente se você já tiver a Chique Assassine, uma assassine artes de alvo único, mais forte em seus esquisitos gerais. Tomoe, precisamos ser rápidos e preparar o ritual. Não podemos esperar até amanhã por uma nova tentativa. Com disfarce, provavelmente. Mais magia ilusória? Seu fim chegou. Formação Lion Man Durante a transfiguração, um foguete preso em suas costas carregado com um tipo raro de pólvora se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man Toda na Rangákira Poderoso Lion Man Poderoso Lion Man Poderoso Queen Poderoso形 Poderoso Lion Man Então vamos subir a escala? Vem até mim, gigante metálica L-Chan! Ataque final! Soca o foguete! O ritual está pronto! Finalmente podemos ver onde estão os monges! O ritual está pronto! Gente, isso pode me dar uma ideia! Eu já fiz o favor de tirar o Tiffing da Chaldeia! Isso pode me ajudar a tirar a Dark de lá também!